O que eu acho do Ramos e do Gragas? Bacaninhas, mas eu não jogo. Onde que um mágico aprende a fazer mágica? Tem faculdade de mágica? Mais um jogo, mais um tilt, mais uma vitória, mais uma derrota. E aí, titia? Ô, valeu, hein? Obrigado, viu? Te amo, titia. Mas é bom, né, velho? A tia traz as coisas aqui e eu como. Ganhei um bolo de chocolate. Maravilha. Vamos ver se é bom. Casada? Sim, essa é a minha tia casada. Mas eu tenho uma tia solteirona na pista aí, mano, pra negócio. O que eu acho do Warwick? Muito bom, heróizão. Melhor herói do LoL, Warwick. Salvou minha caminhada. E aí, amigão. Caralho, o cara me amassou, velho. Nossa, o cara me comeu, velho. Hum, bolo delicioso. Ele vai pegar seu red, provavelmente. Pode pegar. E aí, lindão. Joga muito, Kiana. Camisa 10. Ai. Pegar a plantinha. Vou pegar o red dele, foda-se. Olho por olho, dente por dente. Se o Rumble vier aqui, eu vou ficar meio triste. Mas eu vou fazer o quê? Olha ele aí. Nossa, que socão. Caralho. Poucas ideias. Chegou o pai. O pai está aqui. Ops, eu não mato ele, não. Olha aí, Kiana boa, velho. Mano, nada a ver o cara botar aquela ward ali, eu acho. Opa! Victor Mugiara. Valeu pelo sub. Insônia XP. Obrigado pelo sub. Caralho, rapaziada. Muito obrigado. Muito obrigado. Todo mundo aí que está dando o sub aí, ajudando eu a pagar minhas contas aqui e continuar streamando aí e ajudar no meu sonho de ser um Mano Chaco de sucesso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aí que estão ajudando. Belezinha. Vapo. Será que o coleguinha vai vir aqui? Olha só que carinho espertinho, ó. Espertinho, ó. Maravilhável. Maravilhazinha. Maravilhazinha. Alguém sabe me dizer o que vão nerfar na Shinzao? Não sei Precisava divisão ali, né, mano? Tem que guardar a tropinha E aí, lindão? Obrigado Qual a minha skin favorita? Era a Gozeung, né, quando o Chaco era um campeão Desde que virou um minion, eu não tenho tido nenhuma skin preferida, não Pô, mata esse arrombado aqui, velho WP, lindão? Eu devia, Gozeung Os caras jogam bem de Kiana, né, velho? Ele me queimou até a morte Caralho, que jogador bom, velho Oh, guys Eu queria dar um recado muito sério pra vocês, viu Eu vou ser streamer de LOL até dia 31 de agosto Depois eu vou jogar New World até a puta que pariu Eu vou jogar New World até a puta que pariu Eu vou jogar New World até a puta que pariu Eu vou jogar New World até a puta que pariu Eu vou jogar New World até a puta que pariu Eu vou jogar New World até a puta que pariu Eu vou jogar New World até a puta que pariu Eu vou jogar New World até a puta que pariu Eu vou jogar New World até a puta que pariu Eu vou jogar New World até a puta que pariu Eu vou jogar New World até a puta que pariu Eu vou jogar New World até a puta que pariu Eu vou jogar New World até a puta que pariu E aí, não vai dar TP não. Mano, esse é arrombado, roubou o Drake, filho da puta, velho, hein, puta, morri, cadê o Animo? Alô, muito prazer, meu nome é Animo, perguntaram onde eu tava, cheguei. E aí, rapaziada, tá todo mundo animado aí, porra, o Animo tá na área. Puta, que pariu, moleque, eu tô muito animado hoje. Animado pra caralho, meu nome é Pimpimenta, eu tô animadão, chupa minha venga. Mano, pior que os caras, eles conseguem ver minha fucking smoke. É, vai Drake, então vai Drake aí. Legal, puta, calboa, viu, velho. Ah, pelo amor de Deus, esse trash aí, cagadaço. Mano, achei bem N, essa call aí dos amigões aí. Vai tomar um com esse dano. Saudades, quando eu Pimpimenta vendia a pamunha na live. Pamunha, 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 é um puro creme do milho verde. Quê? Olha a pamunha, pamunha, pamunha fresquinha. É um puro creme do milho verde. Nossa, 7k. Pimpimenta, amigão, tá bem? Vó tá bem, vó tá bem, vó tá bem. Vó tá bem, vó tá bem. Namorada tá bem, dô tá bem, biceps tá bem. Fiz um treino de perna, tô apagando a J999S2. Pimpimenta, amigão. É bom que eu já fico jogando com o Chaco bosta quando buffarem. Aí é isso, jogrinha. Não adianta, velho. Eu jogo bem com qualquer merda, mas de Chaco, porra, são muito bons. Vai tomar no cu. Oxi, que onda é essa, rapaz? Deixe de onda ruim e você não quer que vá bater na minha rama de um do caralho.